Eu estou arrependida de ter vindo pra cá, porque tá frio pra caramba. Leon e Nilce, me contem, qual o maior arrependimento da vida de vocês? Se você falar que foi o nosso casamento, eu vou ficar muito magoada. Essa era a minha piada, você me roubou, você me roubou, você me roubou. Não fala isso. O único arrependimento que eu tenho em relação ao nosso casamento é de não ter casado com você antes. Ai, que fofinho, Brasil. Eu acho que eu não me arrependo disso não, porque eu estava na outra fase da vida, você chegou na hora certa. Eu sou tipo um mago, né? Você nunca se atrasa, você chega na hora certa. E essa boina é dele, olha o cabelo de cabelo. E a Nilce pegou essa referência porque ela já leu todos os livros do Senhor dos Anéis. Eu vi todos os filmes. Você leu Contos Inacabados? Eu não lembro, acho que não. Ela não leu todos os livros do Senhor dos Anéis. Se me contos inacabados, teoricamente não é canônico, porque o Tolkien não acabou. Exato. É um arrependimento que eu tenho de não ter lido os Contos Inacabados. Só estou tentando voltar para o tema do vídeo. João falando, o meu não vou contar, mas espero compensar expondo o arrependimento de terceiros. O arrependimento do João é não ter pedido emprego antes. O arrependimento do João é ter aceitado esse emprego. O arrependimento do João, eu não sei qual o arrependimento do João. Também não quero saber não, João. Eu também não quero saber não, João. Eu prefiro ver o vídeo. Acompanhe. Mas antes, a gente está aqui com o corpo... A gente só precisava gravar o Momento Alura, porque tem que ser sempre assim. É o Momento Alura, canto gregoriano. A Alura é a plataforma online na qual, com um plano só, você tem acesso a mais de mil cursos. De repente, tem uma coisa que você queria aprender há muito tempo. Confira os cursos da Alura e, de repente, tem alguma coisa que você queria aprender lá. E são cursos nas mais diversas áreas técnicas. Você quer aprender a editar foto no Photoshop, a editar vídeo. Você quer aprender sobre marketing digital, programação. Tem um monte de coisa lá. A única coisa que eles não ensinam é cantar canto gregoriano tão bem quanto eu. Seus cursos são bons. E nem tem essa criatividade aqui, ó, pra chamar sua atenção. Eu sei que você está vendo. Eu sei que você está vendo. Não perca a oportunidade de aprender, de repente, uma profissão nova, uma função nova do conforto do seu lar e no seu ritmo. Conferindo no link que está na descrição, que tem também desconto no plano do Alura. Eu uso o nosso link, tá? Tem desconto pra você. Nilce! A garota não sabia que o cara era dono do carro. Não é possível, não, gente. Ela está ali. Aí chegou o ursinho. Aí chega o ursinho. Dando coisa pra ela segurar as coisas. Dando coisa pra ela segurar. Não, eu estou querendo que ela saia. O carro é dele. Quem vê fantasia, não vê propriedade. Você está entendendo? Você subestima a galera mexida de ursinho. É, meus amigos. Não é porque está vestido de ursinho na rua que não tem um carrão. Não é porque tem uma fantasia de tubarão que também não tem um carrão mesmo. Eu ia falar assim, quando eu saí de banana na rua, a galera me subestimou. Com razão. Com razão. Com razão. De balsa e metrô. É. Você pegou o metrô vestido de banana, não vai? Eu peguei a balsa com você filmando. Melhor vídeo do YouTube. Chutando a bola. Que isso, gente? Chutando a bola. Está chutando a bola. Chutando a bola. O que vai acontecer? Está chutando a bola. Vai chutar a bola. Ele vai chutar. Ah, vai se quebrar. Deixa eu explicar uma coisa. Você está de tênis na grama molhada, você não tenta chutar a bola. Até de chuteira você escorrega. Não, até na grama seca de tênis você escorrega. Por isso o negócio é uma chuteira para jogar futebol. Foi bonito. Não, pela performance também não. Bonito não foi. O João não sabe se esse já apareceu. O João está ficando caduco. Não sei se esse apareceu. Já, já, já apareceu. Já apareceu, já apareceu. Eu lembro. Não era canela que tinha feito? Não, era o garoto que queria testar, que queria provar chocolate em pó. Deixa eu provar chocolate em pó. Mas é tipo assim, é cacau em pó mesmo. Não tem açúcar, não tem nada. Ele quer provar. É verdade, eu lembro desse olhar. Esse olhar é inesquecível. E o pô total colocou a colher de bola. A carinha dele. Esse olhar é inesquecível. Chocolate em pó, gente. É o olhar da decepção. É intragável. É amargo. O orgulho não deixa daí. Eu vou engolir. Ai, como é que está empelando na cara? Você viu o orgulho dele? Não, eu pedi o quê? Vai, vai, vai. Ele estava ali tentando insistindo, porque afinal de contas é chocolate. Assassino silencioso. Assassino silencioso. Que é? Ele soltou um pum. Ele soltou um pum e ele se arrependeu imediatamente. A pessoa não suportar o... Não suportar o próprio... Não, é o seguinte. Se você peidou, você tem que cheirar, beleza? Essa é a regra do mundo. Você tem que tolerar. O mal que você põe na terra... Líndico, o mal que você põe na terra. É isso daí. Essa que é a regra. Peidou, tem que cheirar. Gente, eu tenho uma amiga que ela é viciada no cheiro do próprio pum. Não, não, não existe isso. É sério. Não, Nilce, eu não quero... Você não conhece a pessoa. Eu não queria... Ainda bem, eu não queria... Mas ela assiste, ela deve estar vendo e ela sabe que é com ela que eu estou falando. O doguinho dizendo, não, não, não. O doguinho vai se arrepender. O doguinho vai se arrepender. Queria sair, né? Quer sair, quer sair. Quer sair. Quer sair. A pessoa costuma gostar de neve. Não, mas tem cachorro que é feito pra neve. A cara dele. Não, 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 não. É igual o brasileiro quando vem pro Canadá, entendeu? Olha a neve e fala... Nossa, a neve. Que legal. Dá cinco minutos. Espere. Mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Para, para, eu mudei de ideia. Não, não, eu mudei de ideia. Ele chutou a mulher pra fora do avião. Ela falou que eu não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Não, 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 mas pera aí. Se essa mulher ficou com medo é porque deve ser a primeira vez que ela pulou. E ela tá indo sozinha. E ela tá indo sozinha. Aqui, eu já pulei de paraquedas. Como o paraquedista aqui com experiência, né? É a vez de pular. De um salto, eu tenho que falar. Quando você pula a primeira vez antes de você tirar a certificação, você não pode pular sozinho. Ingrado. Coitada. Mas seu moleque ficou com medo? O cara simplesmente falou, vai, não, minha filha, toma. Cara. Eu acho que isso configura, configura, configura medo mesmo, cagaço. Pular de paraquedas é uma das coisas mais horripilantes que você pode fazer na sua vida. É a única vez que eu tive sensação de morte. Eu vou te explicar a mecânica dos paraquedas, tá? Quando você pula, você vai de cabeça antes do seu corpo se estabilizar no ar. Chega uma hora que você abre os braços assim, você fica tipo numa cama de ar, sabe? Você nem sente a queda direito. Mas tem logo no início que você sai do avião, você vai de cabeça que você tá caindo direto. Ali é a sensação de morte. Porque depois de alguns metros caindo, acho que o seu cérebro já faz a conta inconscientemente. Tipo assim, isso já é a quantidade suficiente de metros pra eu morrer. No meu caso, tipo, meio metro é o suficiente. Sua alma dá uma saída do corpo. Sua alma dá uma saidinha, dá um passeio. Aí quando você o corpo se estabiliza, você fala, ela, não, não morreu, vou voltar. Deixa eu me tirar uma foto. Não faz isso não, amigo. Não é pra isso que serve isso, não. Gente, por que que... Não é pra isso, não. É um completo. Imbecil. Mas ele é piloto, olha lá. Ele tá vestindo aquelas camisas brancas lá. Ele tá vestindo aquelas camisas brancas de piloto, de copiloto. Gente, qual a velocidade que você acha que esse treco tá andando? Voando. Voando. Andando no ar. Ele vai e abre a janelinha, cara. Não, você não tá entendendo. Ele queria se livrar da câmera. E se acerta alguém? Não, mas vai cair. Não tem nada. Pode acertar uma vaca. A minha filha mostrando as habilidades dela durante o Thanksgiving da mimosa de Frozen? É uma bebida mimosa, não é? Mimosa congelada, né? Não é o filme? É mimosa congelada ou é o filme Frozen? Eu não sei, tá Frozen ali no título. Eu tô tentando traduzir. Let it go. Ah, não, é a bebida. É a mimosa. É, é a mimosa. Nossa, Deus do céu. Gente do céu. Os negócios de bebida chamado gelo criam uma resistência na superfície, mas eventualmente ela quebra. É tipo andar no lago gelado e afundar, só que é o contrário do que aconteceu aí agora. E não é sobre o filme Frozen. Pelo menos eu acho. Mimosa é uma bebida. Não, mimosa é o nome de vaca. Também, mas é uma bebida. Não, não, é o nome de vaca. Quem viu o nome de bebida de mimosa? Acho que você bota, acho que vodka com... Não, mimosa é a vaquinha. O gatinho e a vela. O gatinho... Ah, gatinho. O gatinho vai descobrir o fogo agora. Meu Deus, ele queimou o focinho? Ai, tadinho. Ah, não, Brasil. Por que é que faz isso com o bichinho? Olha lá, ele queimou o bigode, tadinho. Não, é assim que aprende, né? É assim que aprende. Ai, meu bem, que dó. O problema é ele... É porque é perfumada, né? Tá com cheiro de abóbora apimentada. Pelo queimado. Agora é pelo queimado. Como um verdadeiro rockstar. Pessoas... Meu Deus. Um verdadeiro rockstar. O que eles queriam fazer, gente? É não, girar a guitarra. É um movimento muito conhecido aí dos artistas do rock. Mas, pelo menos, primeiro você verifica a sua fivela. Não, é muito mais radical do que... Do que, né? É muito mais rock roll do que simplesmente rodar. Olha isso. Ele respirando, ela voltando. Ela não volta mais. A água era um pouco mais profunda do que ele estava esperando. O que é isso? É uma pantera? É, uma panterinha. É um gatinho? Não, é um gatinho agora. Depois ele vai te ameaçar a vida, não é mesmo? Que cara de terror. Não, a cara. Ele foi seco, gente. É porque esse bicho nada na natureza, não é mesmo? Olha ali. Eu não morri. Eu não morri. É porque ele achou que dance. Eu não morri. 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 Eu já passei por isso, já. Alguém me ajuda. Largue essa câmera. O que você está fazendo? Eu não morri. Eu não morri. A visão que Deus não deu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá tindo toque, gente. Meus mais tinham dois cachorros. O Tim e o Jack. O Tim era muito parecido com esse cachorro aí. E ele caiu uma vez na piscina da piscina. O Tim não tinha nada a ver com esse cachorro. Ele era mais caramelo, mas ela virou latinha desse jeito. Ele quase morreu afogado, coitado. Se arrependeu muito. O cachorro não enxerga o fundo, gente. É porque quando ele está na natureza, tipo, ele não pula lá, né? Tipo, ele vai andando até... É, ó, se você quiser que o cachorro diferencie o fundo, pinta a parte rasa da piscina de vermelho e o fundo de azul. Ele diferencia essas duas cores bem até onde eu sei. Sério? O azul é a cor favorita, que ele tem facilidade. Ele não enxerga as cores igual a gente. Igual a vocês. Porque eu também enxergo a porcaria. O que é isso? É uma gema de ovo, meu bem. Ele vai comer... Ah, ela está igual o Zezé de Camargo agora. Eu vou solidarizar com esse cara aí, tá? Ai, que dojo. Que eu faria a mesma coisa na segunda parte. A primeira eu não faria. Eu cuspiria esse negócio aí, que deve ser muito ruim e cru. E também você vai pegar salmonela. Eu já tive salmonela, não é bom. Eu já fico internado no hospital. Vi minha vida passar diante dos meus olhos, eu sobrevi. Na verdade, você viu sua vida passar pelo trado intestinal. Não, não, não. Ignora, ignora esse detalhe. Aí você não come ovo cru, tá bom? É, não come. Não come. Mas você comeu ovo cru? Como que você pegou salmonela? O meu, acho que foi num churrasco. Ah, na carne? Você comia carne? É, comia. Eu achei que você tivesse nascido assim, desse jeito. Não, até os 14 anos eu comi carne. Depois eu parei. Aí só peixe. Foi a salmonela que te... Não, mas minha mãe conta isso pra todo mundo. Não, mãe, tem tipo assim, uns dois anos entre eu ter salmonela e eu parar de comer carne. Mas na cabeça dela foi logo depois, assim. Voltou traumatizado, parou de comer. Eu parei de comer carne porque um dia minha mãe fez um sanduíche de presunto pra mim. Eu fiquei nojado com o presunto, nunca mais consegui voltar. Tava estragado o presunto? Não, tava normal, mas eu fiquei nojado. Daí pra frente o gosto de carne mudou pra mim, eu não consegui mais. As pessoas têm que se arrepender mesmo, é isso aí. Todo mundo, a vida é arrependimento e dor, tá bom? Muita dor, inclusive. Mas tá tudo certo, gente. É pra isso que a gente vive mesmo. É pra errar, arrepender, consertar, melhorar. Voltar atrás. Ser pessoas melhores. Dormir. Dormir. Comer panqueca. Dormir é bom. Comer panqueca também. Eu já tô de cobertorzinho, acho que eu posso dormir aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de lagar um joinha aí embaixo, se inscrever no canal. Tem dois vídeos na tela pra você escolher o próximo, tá? Não esqueça aí de avaliar e clicar no sininho. Até mais. Passar bem. O que que é isso, gente? O que é isso, gente?